Bom, hoje veremos o sistema endócrino, um pequeno resumo sobre o sistema endócrino e falaremos das principais glândulas produtoras de hormônios. Os hormônios são estruturas que podem ser peptídicas, ou seja, de proteínas ou derivadas do colesterol. De certa maneira, cada hormônio produzido e liberado por uma glândula apresenta uma função específica ou ele vai estimular uma determinada célula-alvo ou estimular todas as células do organismo, dependendo da função e da necessidade do sistema. Podemos destacar quatro glândulas importantes na produção de hormônios, entre elas a glândula hipófise, responsável por produção de oito hormônios importantes no nosso organismo, a glândula da tireoide, responsável por produção então de três hormônios importantes, o pâncreas responsável por produzir dois hormônios importantes para o sistema, bem como a glândula supralenal, responsável por produzir quatro hormônios importantes ao sistema humano. Importante ressaltar também que temos os ovários e os cestículos, que são órgãos produtores de hormônios, que têm a principal característica e responsabilidade de distinguir as características sexuais entre masculino e feminino no organismo. De uma certa maneira, os hormônios atuam de duas formas, através da expressão do AMP cíclico na célula ou através da expressão gênica. Quando falamos da expressão do AMP cíclico, estamos falando numa sinalização química que ocorrerá dentro da célula, reduzindo então a concentração de ATP, gerando o que nós fazemos que reações e estímulos dentro dessa célula ocorra, levando a um trabalho ou uma função a ser realizada nessa célula. Uma outra forma clássica de atuação dos hormônios é através da expressão gênica, ou seja, esse hormônio se liga ao receptor do núcleo, fazendo com que o DNA ou o gen seja ativado, fazendo com que ele desenvolva ou produza a determinada função necessária. A hipófise, ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior. A hipófise anterior, ela produz um hormônio muito importante para o desenvolvimento do ser humano, que é conhecido como hormônio de crescimento ou GH. O GH apresenta uma função específica, que é estimular as células ao seu crescimento. De que forma? Estimulando então o aumento da a concentração de aminoácidos dentro dessa célula, fazendo com que as estruturas celulares se desenvolvam de maneira eficiente. Dessa forma então, o hormônio de crescimento ajuda o desenvolvimento corporal ou das células ou dos órgãos, aumentando tanto o número de células como o tamanho dessas células. Além do GH, a hipófise anterior também produz o hormônio tireoidiano estimulante, conhecido como TSH. A principal função desse hormônio seria estimular a produção de outros hormônios pela glândula tireoidiana. Já a hipófise posterior, ela apresenta a produção de dois hormônios. A ocitocina, que é responsável principalmente pela contração uterina durante o processo gestacional ou o final do processo gestacional. Além do hormônio antidiurético, que também é produzido pela hipófise posterior, que é responsável pelo controle da retenção hídrica no organismo pelos rins. A glândula tireoidiana, por sua vez, quando estimulada, ela libera um hormônio muito importante chamado tiroxina. A tiroxina apresenta uma função importantíssima no organismo, que é aumentar o metabolismo celular. Ou seja, toda vez que aumentamos a concentração de tiroxina, aumentamos o metabolismo das células como um todo. A glândula supra-adrenal também produz quatro hormônios importantes. Nós vamos falar agora apenas sobre a aldosterona. Por quê? Porque a aldosterona é um hormônio responsável pela captação de minerais, principalmente a absorção do sódio e a liberação do potássio. O aumento da produção de aldosterona faz com que os rins, então, excretem mais sódio e absorvam mais potássio, fazendo com que altere a pressão arterial do organismo. Falando sobre o pâncreas, podemos citar, então, o que nós chamamos de células alfa e beta. As células alfa são responsáveis pela liberação de um hormônio chamado glucagon. Esse hormônio tem uma função muito importante no organismo, uma vez que ele é responsável pelo aumento da concentração ou da circulação de glicose na corrente sanguínea. Em contrapartida, o pâncreas produz, através das células beta, um outro hormônio chamado insulina, que tem um efeito contrário ao glucagon. Ou seja, ela é responsável pela retirada da concentração de glicose elevada no nosso organismo. De uma certa maneira, toda vez que nos alimentamos ou consumimos grandes quantidades de alimento, a quantidade de açúcar no sangue aumenta. O aumento dessa glicose plasmática faz com que nós aumentemos a liberação de insulina. De uma certa maneira, a insulina é um hormônio essencial à vida humana, uma vez que, através dela ou do seu estímulo, fazemos com que a energia absorvida do alimento entre na célula para poder gerar energia à nossa sobrevivência. Assim, fechamos essa revisão sobre hormônios, glândulas e as suas principais funções no organismo. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto